A administradora Lívia Miranda foi a convidada da Associação Empresarial de Pato Branco para o Café com Associados. Um encontro promovido pela entidade para debater temas importantes para o dia a dia das empresas. Lívia destacou a importância do marketing para aumentar vendas e conquistar clientes. O marketing é a alma do negócio, então a gente precisa conseguir estruturar isso de forma estratégica para trazer novos clientes para a nossa empresa e fazer com quem já é cliente poder comprar novamente. Então é uma forma estruturada de a gente poder conversar e se comunicar com os nossos consumidores. Para os empresários, o marketing é uma ferramenta importante para a gestão das empresas. Segundo Carlos Manfroy, presidente da Cassispar, coordenadoria das associações empresariais do sudoeste do Paraná, as empresas têm no marketing uma oportunidade de aumentar sua inserção no mercado. A gente sabe que não é somente o preço que faz a diferença hoje, mas toda a pressão de serviço, a qualidade no atendimento. E isso, o marketing é a ferramenta que transmite isso através de várias mídias, rádio, televisão, as redes sociais. Então é extremamente importante que os empresários façam investimento constante no marketing para que possam estar não só mantendo os atuais clientes, como ganhando novos. Café com associados da Associação Empresarial é realizado pela entidade uma vez por mês, aberto à participação dos empresários e seus colaboradores.